Aqui vamos de novo! Você coloca uma blusa de alcinha ou uma camisa de um tecido mais levinho A ideia é que ele não escorrega Em cada pacotinho tem 8 e foi 3 dólares cada pacotinho Comprei 2 de veludo, então são 16 de veludo Comprei o de saia, que tem bastante saia Que aqui é de empregador, esse aqui também foi 2 dólares, bem 5 cabides E cabide normal também, pro rabo Só que nem quis comprar mais ainda, porque, né, sei lá Esse aí vem 12 cada, todos são 24 cabides É, e foi 2 dólares cada, cabide simples, preto E achei legal a questão de ficar padronizado, né? O armário vai ficar tudo bem, com as coisas parecidas Continuando a coisa básica, os pregadores Cada pacotinho desse vem 12, e foi 12 dólares Comprei 3 pacotinhos Comprei uma cabrinha de porta, foi 4 dólares Porque tem uma porta no meio, não sei se vocês lembram que é diferente pra cozinha Que ela tem um vãozão, e aquela porta a gente não usa, não abre Como eu tenho medo dos bichos da Austrália Comprei isso só pra garantir quanto E hoje tem um jornal do lado de fora É, tava tipo um jornal tapando o buraco Daí a nossa ideia é tirar o jornal e botar isso Comprei um balde, olha que balde estiloso E eu queria, ele tem a salsinha super retrô E eu gostei dele porque ele é grande O bastante para caber O mop Pra encher de água E ele também é grande o bastante Pra quando a gente, porque tem um secador lá na lavanderia Mas a nossa ideia é trazer Sempre que possível pra secar aqui Porque, né, secadoras pagam roupa A gente tem que pagar mais, e tira o cheirinho da roupa Sempre que puder evitar a secadora é melhor E daí aqui é a minha ideia Tipo aqui também dá pra colocar a roupa húmede molhada Pra trazer aqui em cima Pra... Estender Talvez Ou talvez não Talvez eu traga no próprio set de fuma suja Porque ele é tipo uma telinha plástica Então não seria problema Lembra que eu expliquei aquele rolê da... Do porte-edredom? Então eu comprei dois Aquele preto estrangulinho e esse que é... Cinza! Cinza! Um tom de cinza diferente Não sei se dá pra ver Vem mais perto Ah, ele tem tipo uma diferenciação de textura listradinho Ele é um pouquinho mais chic Agora Deus Esse foi 36 dólares E ele tem tipo mais fios Ele é um pouquinho mais quente, assim Minha ideia é Eu comprei um lençol de baixo cinza Que não serviu, a gente vai tentar trocar Pra usar com a coxa preta E daí com isso daqui a gente comprou um lençol branco Porque vem a capa do edredom e as fronhas Mas não vem com lençol Então eu comprei um lençol separado branco Esperamos que sirva Né? Ah, e aqui está o kit do banheiro Vou pegar ele inteiro Para mostrar a nossa Acho que uma parte já foi Já está lá pra lá com a mentirinha Não está lá? Não, é que a mentirinha não é exatamente do kit Então aqui é o kit do banheiro É para o sabonete líquido As escovas de dente E aqui em cima Um potinho Que é tipo A hipocotonete O algodão Não sei não As duas coisas Estou aí a ficar em cima E na do botão do banheiro Que é preto Por isso a gente quis uma coisinha branca Cada coisinha delas foi 5 dólares Estou ficando sem espaço Ai meu Deus Mostrando a nossa louça Eu peguei um item de cada Para vocês poderem ver Então a nossa louça Vai ser toda preta Eles dizem que é azul Mas eu comecei cinzinha claro Então a gente comprou 3 canequinhas cinza claro Provavelmente o homem que pôs a cor É homem Provavelmente a pessoa que fez isso É homem Para chamar de azul Ah, mas é um azulzinho cinzentado Vocês acham que é o que? O que você está achando? Na câmera está mostrando que cor? Cinza Não, eu sempre achei cinza desde o começo Então enfim É para combinar Foi 1,50 a cada Filho lá Acompanha aí câmera bem Daí O bolozinho Só que o bolo não tinha o preto Estava em falta Então a gente comprou só 2 cinza E daí a nossa ideia é voltar mais para frente Na loja e ver se a gente consegue Comprar 2 bolozinhos pretos É, o preto é mais fácil de achar Até em outros lugares Então se a gente não achar No mesmo padrão Mas não é exatamente desse modelo Porque é fosco Vocês viram que legal? Ele é fosco Então esse aqui é o pratinho de sobremesa E o legal dele é que ele é quase reto Tá vendo? Ele tem uma leve curvinha E ele é fosco Para mim é um grande diferencial Com isso Assim como a cumbuca O prato fundo também só tinha cinza Ele é um prato tão fundo Que parece tipo A minha ideia é usar isso para servir Sei lá, colocar comida que vai servir na mesa aqui A salada Salada Olha para a minha cara de quem faz salada Tem que ter fé A gente vai comer salada aqui Tem que ter fé Enfim, dá para tomar uma sopa A gente não quer usar o bowl Ou uma comida mais cheia de molho Assim uma massa muito molhenta E todos eles Nossa, então esse aqui a gente só comprou dois Que a nossa ideia é comprar mais dois pretos Os pratos a gente comprou três pretos e três cinzas E o prato raso Também três pretos e três cinzas Também quase planinho Imagina como vai ser bem Masterchef montar um prato aqui Mais legal E... É isso De pratos Cada item desse tipo Essa forma é simples Desce de novo, câmera Me acompanha Vem comigo Aqui são mais outras Mais dicas Interessante Ah, os talheres Talheres de ouro negro Olha que cor diferente Ele é uma cor que eles chamam de ouro negro Ele é tipo preto metalizado Legal, né? Diferente É um kitzinho com quatro coisas de cada Ai, ai, ai Essa vassoura que eu tinha perdido pela hora A lâmpada do abajur Isso aqui na verdade foi uma IKEA Mas estava numa bolsa separada Vou mostrar um pra vocês E o resto tudo igual Nós compramos seis copos De vidro Daqueles que parecem saurantes Perfeito pra tomar o quê? Coca Ah, menino É um copinho Um copo de vidro A gente comprou seis copos de vidro Também foi um e cinquenta cada Não, esse foi um dólar cada Um dólar cada Então, 99 cents É, tá Só pra concluir Então, isso aqui não é nem do IPNNK Marks Isso aqui é da Target É um lençol branco liso Pra combinar com aquele negócio cinza Que não vem lençol E um jogo de toalha Porque a gente só trouxe um no Brasil Então, a gente veio com o piso Um piso grande É bem maior que os pisos que eu mostro no Brasil A toalha de banho Cinto escuro E a toalha de... Ah, é a toalha de uma canha mochila E correndo uma caneca de gatinho Mas, basicamente, é uma toalha de rosto Dessa coisa Corta, produção! So...